Ele é o amigo na roda de conversa, em momentos de descontração, considerado um dos principais símbolos da cultura gaúcha. O chimarrão conecta a tradição dos gaúchos presentes na nossa região. Vem de berço, vem de avó, bisavô, para o pai, para o filho, e sim vai distribuindo. A gente apresentou o chimarrão lá do sul, desde que ele é os pequenos, do pai e da mãe, do avô e da avó começaram. Chegava uma visita, a primeira coisa é fazer um chimarrão. A primeira coisa de tudo é fazer o chimarrão, para sentar e conversar e tomar chimarrão. A tradição vem lá de trás. O hábito de tomar a espécie de chá feito com erva mate era comum entre os indígenas que ocupavam a região sul do Brasil. O chimarrão é uma bebida normalmente apreciada e compartilhada em grupos, com familiares ou em bom bate-papo com os amigos. Eu, que nunca tomei a tradicional bebida, aproveitei para experimentar. Só ficar em paz, tomar um chimarrão com a esposa, com os amigos, bota as fofocas tudo em dia, assuntos que tem que conversar hoje de manhã, vem com tudo na rodada, chama-se rodada de chimarrão. É o melhor momento, eu acho assim, entre nós aqui, com os filhos, vizinhos ou amigos mesmo, é a hora mais gratificante que a gente tem. É o momento de afeto, né? É o momento, é de afeto, carinho com as pessoas, a gente chega e é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? É o chimarrão. Se chegou aquela pessoa que a gente sabe que gosta também, não, tem momento. A data de hoje que celebra o dia do chimarrão é lembrada para homenagear o primeiro centro de tradição gaúcha criado no mundo, em 1948, e é que fica a nossa homenagem a toda a comunidade gaúcha que escolheu nossa região para morar. Quando chega uma amiga da gente, assim, para visitar, a gente diz, o chimarrão com a mão direita, assim, ó, com a bomba para o lado da amiga da gente, assim, ó.